A sexta caminhada entre gerações é a drogal, contribuindo com o Lar Betel e o Lar dos Velhinhos. Olha o kit aqui pra vocês, coloca o cartaz pra nós aí. Olha que bacana. Ah não, põe o filminho, tá melhor ainda, obrigado gente. Olha que legal. Essa aqui foi do ano passado com a população participando, gente. Olha que bacana. Bacana não? População participando, contribuindo diretamente com o Lar Betel e o Lar dos Velhinhos. Eu vou explicar pra você que tá assistindo. Você vai comprar o kit, pode deixar em quadradinho pequeno aqui, Brunão. Hoje eu tô afim de quadradinho pequeno, rapaz. Olha que bacana. Aê, Brunão, tá vendo esse kit aqui? Ele custa 20 reais. É a sexta caminhada entre gerações da drogal. Você vai até a drogal mais próxima da sua casa, aí no seu bairro? Praticamente todos os bairros tem drogal, viu? Você vai comprar esse kit, custa 20 reais. Vem com camiseta, vem com a garrafinha, vem com corta comprimido, protetor solar, repelente, boné e mais essa super sacola aqui, ó. E a camiseta, né? Lindona. Você vai pagar apenas 20 reais nesse kit. Tá barato, hein? Uma camiseta já tá custando isso. Todo kit custa 20 reais e assim, o dinheiro vai ser destinado ao Lar Betel, ao Lar dos Velhinhos. Em comemoração ao dia do idoso, que é dia 1º, viu? O dia mais importante desse mês é o dia 1º, que é o dia de idoso. Dia 2 é mais ou menos. Dia 1º é o dia mais importante. Dia 1º realmente é o dia mais importante, que lembra dos idosos. A gente tem que ter cuidado com os nossos idosos. Tem que pensar na aposentadoria. O país será um país de idosos daqui a 25 anos. Por isso a drogal está na sexta campanha caminhada entre gerações. Essa multidão que tá aí, ó, contribuiu com 20 reais e ajudou o Lar Betel e o Lar dos Velhinhos. Quer participar? Compre o kit, colabore com o Lar Betel e o Lar dos Velhinhos. E dia 1º, a partir das 8 horas, essa super caminhada... Olha que mar de gente, que coisa bonita. Orgulho de fazer parte dessa campanha da drogal, viu, gente? Eu tenho orgulho de fazer parte da campanha da drogal. Pode deixar eu pequenininho, viu? Pode deixar eu pequenininho. Gostei de ficar pequenininho também. Eu tenho orgulho, gente, de fazer parte da campanha da drogal. Olha a família reunida, a criançada fazendo a caminhada. Essa foi a quinta caminhada que aconteceu no ano passado. A sexta acontece daqui duas semanas, dia 1º, lá na Estação da Paulista. Até a Praça do Zé Bonifácio. Quer participar? Liga pra drogal e encomende o seu kit ou vá direto ao drogal mais próximo. Eu quero o kit. 20 reais, você vai sair com esse kit, tá bom? 25, eu ia falar o meu telefone, tá vendo? 3401-3000. 3401-3000. Disque drogal. E você já sai com o kitzinho, tá bom? Disque drogal. Pode pedir pelo telefone também, viu? 3401-3000. Disque drogal. Disque drogal. 3401-3000. Obrigado.